Já disseram pra vocês que elefante é um bicho que adora fazer uma gozaçãozinha em cima dos outros animais, né? Então eu conheci um elefante que chegou pro camelo e disse, né? Por que que os seus seios estão nas costas, dona camelo? E aí quem fala o que quer ouve o que não quer, né? E ela disse pra ele, olha só quem fala, um cara que tem o pinto na cara. Vamos trabalhar, vai. Me contem quem foi o sabichão, o gênio, a luz no fim do túnel. Quem foi essa sumidade que inventou essa coisa que tá no Twitter, aí no Twitter dizendo, Bolsonaro usa Deus, Deus usa o Lula. Gente, gente, o que tá acontecendo, hã? Vem cá. Eu acredito que quem fez isso não contou para o Lula que ia fazer uma coisa dessa. E eu acredito também que... Vem cá, peraí, peraí, deixa eu entender. O que que Deus tem a ver com Bolsonaro, Lula? Hã? E que coisa é essa que tá acontecendo entre nós? Por acaso, por acaso, deixa eu perguntar uma coisa séria pra você. Né? Seríssima, seríssima. Hoje o Lula fez um discurso dizendo duas coisas importantes. Uma é sobre o BNDES, que é uma coisa que ele já havia falado lá para os empresários no dia que ele foi na Fiesp. E acho que em jantar também. Que o BNDES não tem que emprestar para grandes empresários. Tem que privilegiar pequenos empresários. E a segunda coisa muito importante, que o Banco do Brasil precisa ser enquadrado. Ele tem que se transformar num banco público realmente. O que significa fazer uma política de apoio ao brasileiro naquilo que o brasileiro precisa. E não uma política de concorrência sobre juros. Fazer a concorrência sobre juros como se ele fosse um banco comercial. Então, são duas coisas muito importantes. O Banco do Brasil, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento. O Guedes, que é um completo neoliberal que só visa o bem-estar dele próprio, né? Que iria privatizar o Banco do Brasil. Você imagina só. Você tem o Banco do Brasil como um banco público. Exatamente para que você possa fazer política. O Estado tem que fazer política. Para fazer política, a coisa mais eficiente que você pode ter para fazer política é você ter um Banco do Brasil que cria financiamentos para a população brasileira. Se a população brasileira vai recorrer ao banco privado, o banco privado tem como objetivo não ajudar a população brasileira, mas simplesmente ter única e exclusivamente lucro. O Banco do Brasil pode ter lucro e ajudar a população brasileira. Mas ele tem que, fundamentalmente, ajudar a população brasileira. É para isso que você tem um banco público. Não ter um banco público significa você ser uma pessoa que pediu para tirar um braço, tirar uma perna, tirar uma orelha, tirar um olho. Porque é simplesmente cortar as possibilidades de um país. Então tem que enquadrar, tem que voltar a fazer o Banco do Brasil ser realmente público. E o BNDES? O BNDES tem um problema no passado. Qual? A política do BNDES, do governo Lula, foi para emprestar para grandes empresários. Imaginando que esses grandes empresários iriam fazer obras no exterior e no Brasil. E esses empresários simplesmente fizeram obras no exterior, empregaram pessoas no exterior e, no pouco que fizeram no Brasil, aumentaram o seu patrimônio sem gerar empregos, sem contar o fator corrupção. Então são dois elementos que o Lula está querendo inverter. E isso já é uma autocrítica. Ah, o Lula precisa fazer, o PT não faz crítico, o Lula não faz crítico. Isso já é uma autocrítica. Por quê? Porque nenhuma das duas situações que o Lula está fazendo que deveriam ser feitas foram feitas. Agora, eu pergunto para você, o que a tal da figura mítica, bíblica, de Deus tem a ver com isso? Hã? Deus vai emprestar alguma coisa no Banco do Brasil? Deus vai facilitar o seu empréstimo no Banco do Brasil? Deus vai ajudar você a conseguir o empréstimo no BNDES? Deus vai fazer com que haja mais impostos para que o BNDES fique? Nada. Nada disso. Então, intervenções divinas no mundo natural, se o Bolsonaro quer falar nesses termos, se ele quer usar essa linguagem, se ele quer fazer uma campanha para crianças, para a infância, O Lula não precisa imitar, por quê? Porque só depois dos 16 anos é que você vota. A criancinha não vota. Ah, professor, mas o evangélico, ele tem uma mentalidade infantil. Ué? Ué, então, faça uma campanha para o evangélico que tire o evangélico dessa situação e o coloque na situação adulta. Agora, a situação adulta é a seguinte, duas possibilidades. Eu não tenho nada a ver com Deus. Segunda possibilidade, eu sou crente e creio no Deus bíblico. Só essas duas possibilidades, nenhuma das duas tem a ver com democracia, que é o regime pelo qual nós decidimos as coisas. E nenhuma entidade externa vai decidir a não ser nós. E nós vamos nos responsabilizar pelo que decidimos. Veja. Veja só. Decidimos, em 2018, que Bolsonaro seria um presidente. Agora, as pesquisas mostram que muita gente acredita que decidiu errado. O que Deus tem a ver com isso? Seja Deus criador ou não criador, seja o que for. Ah, mas se eu tiver que... Agora, eu fico imaginando, porque é que sempre, 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 esse papo de achar que se o religioso dá sintomas de buíce, então eu, como candidato, tenho que ficar burro para poder ganhar o voto do religioso. Será que não dá para pensar diferente? Será que não dá para pensar a seguinte coisa? Ô, meu amigo, BNDES, Banco do Brasil, é uma coisa muito importante para você, para melhorar a comida no seu prato. Você está passando fome, você pode fazer a oração que for, bicho. Não pinga um tostão de real aí, não. Vai pingar à medida que tiver política pública. Quando o sujeito é completamente debilóide, não tem jeito. Mas quando resta, né, dois neurônios, ele vai começar a pensar. Porque, afinal de contas, já faz tempo que você está como candidato na vida como ele. E se você fala sério com ele, e explica as questões, ele vai pensar e vai dizer, é, né, Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Então, então se você levantar cedo e for trabalhar, você vai ter as coisas. Se o político levantar cedo e fizer o Banco do Brasil fazer empréstimo para você, ou o BNDES, você vai ter as coisas. Quer dizer, depende do trabalho do político que você elegeu, mas depende de você ficar atento para ver se ele vai fazer esse trabalho. E aos poucos, não é? Aos poucos você vai entrando na conversa de uma pessoa que muitas vezes nunca teve ninguém para conversar sobre política. agora, vou ganhar o voto do evangélico evocando o nome de Deus. Quer saber de uma coisa? Reverte contra. Sabe por quê? Porque o eleitorado que quer fazer oração com a Michele, ele não vai escutar você. E o eleitorado que ainda é evangélico, mas está predisposto a escutar você, não quer falar de Deus. Porque o pastor já fala, ele quer falar de alguma coisa que revele para ele que Deus ajuda quem cedo ou madruga. Não cabe, não cabe trocar as bolas, nem metaforicamente, nem metaforicamente do tipo assim. Bom, vamos usar essa frase porque ela vale como metáfora, né? Na verdade, se a gente vai fazer o bem, então, nós somos instrumentos de Deus. Então, Lula é instrumento de Deus. Ora, isso Jair Bolsonaro também já falou que ele é o enviado. Ninguém é enviado de nada. Olha, está difícil, hein, gente? Está difícil. Eu acho que se o Lula ganhar essa eleição, ele vai ganhar sozinho mesmo, porque os ajudantes eu nem quis saber o que aconteceu lá na USP. E não me contem, né? Porque aí eu vou ter que passar um ano ajeitando, né? Porque deve ter feito algum estrago lá, mas eu não quero nem ouvir falar. Bem, é isso. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti